Influência Olá meus amores, gente linda, gente querida, eu sei que vocês devem estar estranhando que eu estou aqui na cozinha para falar de uma festa que aconteceu, a festa da Juli Nicole, que aconteceu no último dia 14 de maio de 2017 Cinco Aninhos das Princesas, eu deveria ter gravado esse começo lá na festa, mas você que é mãe vai me entender perfeitamente O que acontece? Chega o dia da festa, a gente tem que receber convidados e cuidar de tudo E aí ficou para o final e no final estava já aquela bagunça, as mesas desarrumadas Aí eu pensei, não, não vai ser legal, então eu vou gravar lá em casa mesmo, porque nossas queridas amigas e amigos vão compreender A festa foi linda, vocês vão daqui a pouquinho ver as imagens, foi tudo fantástico, sabe? E foi Juli Nicole, elas mesmas que escolheram o termo da festa nesse ano O seu aniversário, era sempre eu que escolhi, era eu que convidava que eu queria, agora esse ano não Foi o primeiro ano que elas realmente pediram festa, escolheram o termo da festa, falaram que elas queriam convidar E foi assim tudo muito lindo, o termo da festa que elas escolheram foi Rapunzel Quem fez a decoração da festa foi a Destaque Decorações, que eu vou deixar os contatos todos na descrição desse vídeo Ficou incrível, maravilhoso, sensacional, nós amamos, todo mundo adorou, ficou lindo mesmo Quem fez o bolo, os bolos, na real, dois bolos, um cada um, um bolo foi de morango e o outro de quatro leites com nozes Gente, que bolo era aquele! Olha, eu acho que perto de dez pessoas vieram ver falar do bolo, que adoraram o bolo, que o bolo estava incrível Quem fez esses bolos, salgadinhos, foi a padaria Que Delícia, que também eu vou deixar o contato na descrição desse vídeo A Grazi, ela junto com o marido, eles fazem coisas deliciosas, assim, também só tenho a agradecer, assim, porque estava tudo muito delicioso e lindo, né? Tanto a decoração como as comidas, tudo, assim, sensacional, falou tudo Agradecer a todos que participaram desse momento, assim, especial na vida das nossas princesas Bom, vocês acompanham o Júlio e Nicole desde quando eram bebês através desse canal, né? Então eu achei legal mostrar um pouquinho de como foi a festa Foi tudo muito lindo, a gente se divertiu muito, elas amaram, assim, elas ficaram muito felizes E é isso que importa, porque pra nós mães o que importa mesmo é a felicidade dos filhos E eu fico muito feliz por ter conseguido proporcionar esse momento de felicidade pra elas Mas enfim, nem vou belogar muito nessa introdução Porque as imagens em si irão mostrar, irão demonstrar como foi esse momento Então, segue o vídeo Do you know the Muffin Man? The Muffin Man, The Muffin Man, The Muffin Man Do you know the Muffin Man, who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, The Muffin Man, The Muffin Man Yes, we know the Muffin Man, The Muffin Man, The Muffin Man Yes, we know the Muffin Man, The Muffin Man, The Muffin Man Yes, we know the Muffin Man, Who lives on Drury Lane Yes, we know the Muffin Man, The Muffin Man, The Muffin Man Yes, we know the Muffin Man, The Muffin Man, The Muffin Man Yes, we know the Muffin Man, who lives on Jury Lane Do you know the Muffin Man, who lives on Jury Lane Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Yes, we know the Muffin Man, who lives on Jury Lane Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Do you know the Muffin Man, who lives on Jury Lane Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Yes, we know the Muffin Man, who lives on Jury Lane Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Do you know the Muffin Man, who lives on Jury Lane Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Yes, we know the Muffin Man, who lives on Jury Lane Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man Yes, we know the Muffin Man, who lives on Jury Lane Yes, we know the Muffin Man, who lives on Jury Lane Yes, we know the Muffin Man 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 Muitas felicidades, juntos vamos felicitar, parabéns pra vocês, nessa data querida, muitas felicidades, juntos vamos felicitar. Aêêêêêê! A garota é uma boa medida! Eu tô sendo uma boa, não tô sendo uma boa. Nem sei a minha cara de nada, é o meu mesmo. Como mentira, mas elas e a minha cara de energia. Só tinha�듯as? É difícil fazer encerrar a metade, não é? Sim. É. Tem dois, né? É um pedindo? É um pedindo? Sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.